Você lembra qual foi a última derrota do Atlético disputando o Campeonato Paranaense? Vou te ajudar, sem o final do Campeonato Paranaense de 2020, 2020, 2022, quando o Atlético perde para o Curitiba por 2x1, primeiro jogo, né? Depois acaba empatando o segundo jogo, aí você tem toda a trajetória invicta de 2023 e essa trajetória invicta de 2024 no total somando 29 jogos. Cara, passar 29 jogos invicto em qualquer campeonato é absurdamente relevante. Independente se é Campeonato Paranaense ou se é Libertadores. Óbvio que são pisos diferentes, mas quando a gente fala de 29 jogos de invencibilidade, me vem na cabeça assim, Bayern de Munique no futebol alemão, que é um time que é extremamente dominante no cenário e, assim, consegue não ser ameaçado ou consegue não ser derrotado por tanto tempo. Eu acho que, na real, hoje o Atlético é realmente um clube dominante no futebol paranaense. Eu ouso a dizer que o futebol paranaense não imaginava que em algum momento teria um clube do tamanho que o Atlético tem hoje, ao ponto do Atlético ser muito maior que o Campeonato Paranaense. A realidade que, por exemplo, o Curitiba vive, foi uma realidade que o Atlético, por exemplo, pré-revolução de 1995, se não tivesse acontecido tudo que aconteceu da forma que aconteceu, poderia estar vivendo. Até pelo fato de ser um Estado que algumas instituições não olham com tanta relevância quando o assunto é futebol. O futebol paranaense para a CBF não tem tanta relevância, o futebol paranaense para a Globo não tem tanta relevância. Só que o Atlético quebrou essas barreiras. Só que o Atlético revolucionou. Só que o Atlético fez o diferente. Fez o que ninguém no Centro-Oeste conseguiu fazer. Fez o que ninguém no Norte conseguiu fazer. Ninguém do Nordeste conseguiu fazer. Poucos times do Sul conseguiram fazer. Quer quebrar uma barreira de ser um clube gigante nacionalmente e gigante internacionalmente. Hoje, o limite do Atlético não é o limite de um clube regional. Não é o limite de um clube estadual. Lembrando que, para muitos, já foi até um clube de bairro. Hoje o Atlético é um gigante internacional. Por exemplo, a gente vê antes de um início de Copa Sul-Americana a quantidade de postos que a Comembol faz reverenciando todas as campanhas vencedoras do Atlético. A gente sabe que o Atlético entra numa edição de Copa Sul-Americana respeitado pelo clube mais fraco e pelo Boca Juniors. Ele paranaense não é pouca coisa no futebol sul-americano. E quando você tem um time desse tamanho, desse peso, dessa relevância em um campeonato estadual que é de uma qualidade extremamente duvidosa eu ouso dizer que é natural esse domínio, essa sensação de superioridade porque, assim, a gente quando está falando de campeonato brasileiro a gente não fica impressionado, por exemplo da diferença de receita de alguns clubes Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras em relação ao Atlético que tem folhas 20 vezes, às vezes, maior que do nosso furacão é a mesma coisa o Atlético desses outros clubes. O Atlético, ele conseguiu se estruturar tanto que a diferença para o Coche é enorme e é muito maior a diferença para um Maringá para um Cascavel ou para um Londrina que são bons projetos. É importante a gente deixar claro isso. A gente está falando do Atlético de forma absoluta no campeonato estadual, mas é um campeonato paranaense que eu acho que cada vez mais é um campeonato de bons projetos é um campeonato que cada vez mais consegue fazer com que times tenham relevância relevância de um Maringá, relevância de um Cascavel relevância... enfim e assim, se o Atlético vem conseguindo ficar esse período invicto de alguma maneira também tem mérito do Atlético porque a gente vê, por exemplo nos campeonatos do eixo o Paulista acho que está na frente mas Carioca, Mineiro, Gaúcho onde Grêmio, Inter Galo, Cruzeiro Botafogo, Fluminense, Vasco Flamengo até menos, mas enfim, esses times em vários momentos eles estão perdendo em vários momentos eles estão sofrendo em vários momentos eles estão sendo machucados então assim, também não tem como botar como 29 jogos de invencibilidade é obrigação do Atlético e assim, a gente está muito próximo de um bicampeonato invicto que eu acho que é uma conquista envolvendo dois títulos que influencia diretamente na história do Atlético no futebol paranaense a gente, por exemplo, recentemente estava numa expectativa muito grande do tetracampeonato 18, 19, 20 aí acaba perdendo 21 para o Cascavel e novamente a gente pode ter um título de muita relevância que é essa conquista de dois títulos sem perder nenhum jogo e obviamente aumentando aumentando, aumentando aumentando, aumentando ainda mais essa invencibilidade assim, cada jogo que passa a invencibilidade do Atlético vira algo maior vira algo mais expressivo vira algo para entrar realmente na história do futebol do Paraná como um todo então são seis jogos daqui até a final obviamente se o Atlético alcançar a final mas se continuar não perdendo a tendência é essa a tendência que alcança a final até com uma certa facilidade por tudo que mostrou nesse início de campeonato o Atlético não perdeu para ninguém mesmo jogando mal e a tendência pelo menos na minha visão é que o Atlético joga cada vez melhor então a final é um caminho natural para esse time do Atlético é cara assim tu começa a ver a temporada tu tu dá moral para o grupo tu engrandece todo um trabalho que vem vem sendo iniciado eu só acho que a gente não pode cometer o erro que a gente cometeu na temporada passada que foi acreditar que o campeonato estadual era um campeonato para a gente se basear exclusivamente nele ou pelo menos se acomodar com o campeonato estadual a impressão que eu tenho é que em 2023 o Atlético faz uma grande competição sim joga muito melhor do que vem jogando em 2024 por exemplo e a partir daí acredita que está num nível que ele não está para o campeonato brasileiro e para as outras competições e isso acaba refletindo por exemplo de não fazer contratações que estavam claras que o Atlético estava precisando e eu acho que daqui para frente o Atlético precisa fazer um ano especial até pela questão do centenário até pela questão da expectativa do torcedor em relação a um ano tão especial para o clube a expectativa que fica é que o Atlético tenha sucesso não só no Paranaense mas na Copa do Brasil na Copa Sul-Americana no campeonato brasileiro e acho que a gente só vai ter certeza se o Atlético conseguiu usar o campeonato Paranaense como preparação a partir do momento que o Atlético tiver nessas principais competições até agora alguns testes até agora alguns jogos ruins no início do trabalho do Osório mas de qualquer maneira eu acho que é é muito melhor você está se preparando fazendo sessões de treino jogando fazendo sessões de treino jogando fazendo sessões num cenário que é treino 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 aí de repente você vai ter que disputar contra os principais times do futebol brasileiro eu espero que no mínimo o campeonato Paranaense esteja sendo importante para o Atlético entender para o Atlético entender onde melhorar para o Atlético perceber que o que a gente tem agora ainda não é o suficiente para as ambições que a gente tem na temporada servindo como um verdadeiro alerta e se e se for um verdadeiro alerta para mim está ótimo é uma posição que eu acho que o campeonato Paranaense pode servir de maneira muito útil às vezes o torcedor sente falta de um Atlético mais dominante às vezes o torcedor sente falta de um Atlético dando show mas nesse aspecto eu acho que dificilmente a gente vai ver daqui para frente até pelos times mais fracos terem pelo menos uma organização defensiva bem certinha a maioria dos times pelo menos mas acho que daqui para frente quando eu digo daqui para frente é das quartas de final para frente eu espero ver um Atlético mais sólido eu espero ver um Atlético mais concreto a gente está entrando numa contagem regressiva para as principais competições como eu falei para vocês faltam seis jogos para o Atlético entrar num cenário de campeonato brasileiro de Copa do Brasil de Copa Sul-Americana e acho que são seis jogos que o Atlético precisa apresentar mais até para entrar no nível superior nessas competições um nível superior do que apresenta hoje porque se fosse basear só no que apresenta hoje cara eu ainda acho muito pouco mas ainda tem esse tempo ainda tem seis vezes nove cara 540 minutos algo por aí que o Atlético ainda tem para se solidificar para melhorar para crescer e aí sim ser um time que a gente pode olhar e falar está pronto para as principais competições mas a marca de 29 jogos invicto a possibilidade de um bicampeonato invicto é muito expressiva e precisa ser valorizada assim pessoal tamo junto a mais